Janilton é um jovem criativo que transmite as suas ideias e opiniões através do estilo musical que ouvia desde criança, tornando-se assim um rapper crioulo. Senhoras e senhores, com vocês, Abrovi. Eu nasci em Cabo Verde em 1987 em São Tiago, Praia. Vivi em Cabo Verde até os 7 anos, depois vim para Portugal, já cresci em Portugal, estudei em Portugal. Tive uma infância tranquila, cresci num bar social, está a ver? Em qual bairro já agora? Eu cresci na Reboleira, na Estrada Militar. Ficaste quantos anos em Portugal? 19 ou 20 anos já. Começaste a cantar em Portugal ou depois de saíste de Portugal é que tu começaste a entrar no mundo da música? Não. Já comecei a cantar em Portugal, já. Epá, eu ouvia rap, está a ver? Curtia aquilo. É uma cena que eu curtia, o ritmo, o que eles diziam, está a ver? Comecei primeiro por ouvir rap americano, não percebia muita coisa, mas gostava do ritmo, do flow. Depois comecei a conhecer alguns rappers que cantavam em português, comecei a ouvir, a gostar. Depois em 2003, por aí, meti-me no movimento do rap, comecei a fazer uns freestyles, umas músicas assim. Foi assim que tudo foi começando. No começo foi tipo uma brincadeira. Eu tinha um grupo, éramos uns 4, 5 ou 6 amigos, está a ver? Chamávamos no Face, a gente tinha um gravadorzinho de cassete, íamos ali para o meu quarto, fazíamos uns freestyles, uns battles, um contra o outro, gozávamos uns dos outros, assim, tudo começou assim. Depois eu continuei com a paixão pelo rap, depois conheci o LBC, em 2003, depois fiz, quando eu vim fazer um grupo que se chamava Mafia Negra Click, aí começámos a trabalhar, gravámos uns sons, foi os meus primeiros sons, gravámos acho que foi em 2004, 2005, gravámos umas quantas faixas, tivemos alguns concertos, foi aí que tudo começou, que eu vi a minha voz primeira vez gravada mesmo no estúdio, foi por aí. Para tu levares aquilo para uma forma mais profissional, tu começaste a gravar no estúdio e tal, mas como é que tu fazias? É preciso dinheiro? Ou tu conhecias alguém que tinha um estúdio? Como é que tu fazias? No meu bairro, está a ver, sempre lá, sempre existiu rap, sempre houve gente que fazia rap, já havia o pessoal mais antigo, mais verde, já tinha estúdio, fazia instrumentais, tudo aí, por acaso tive alguma facilidade, encontrei o estúdio, comecei a gravar, está vendo, no começo até, acho que a gente até pagava qualquer coisa, mas também não era nada que ninguém podia pagar. Era algo simbólico? Simbólico, já. E naquela época, como é que era o feedback? Estou a dizer, por exemplo, eu conheço muitas pessoas já há muitos anos que gravavam sempre músicas e tinham 20, 30, até 50 ou 100 músicas, não sei, gravavam, gravavam, e não tinha feedback. Eu quero saber se tu, quando começaste a ter os teus grupos, a gravar as teus músicas, se tu sentias feedback das pessoas ou se era só no teu meio? No começo, no começo era só no meu meio, eram os meus amigos mais próximos, também era só o pessoal que lidava comigo que ouvia a música, não saía muito para fora. Agora com o tempo, um gajo foi crescendo, foi evoluindo, foi treinando, vim a ter outros grupos, fiz o reguete do tsunami, fizemos um grupo, foi aí, um gajo começou a ter mais reconhecimento, fizemos alguns álbums, street álbums, alguns trabalhos para a rua assim, aí comecei a ser reconhecido já fora, já havia pessoal que quando curtia a minha cena, mandava-me um props, aquilo ali, aquela música é fixe. Foi-se desenvolvendo, tudo foi-se conquistando com o tempo, no começo já era só para o pessoal que estava ao meu redor, mas com o tempo foi-se indo para fora. Foi-se espalhando, foste ficando assim mais conhecido. Mais conhecido. E porquê abrovo? Abrovo, abrovo. Um à parte, eu estou a pronunciar bem. Abrovi. Porque eu já ouvi abrovi, eu pensei, não, isto é porque as pessoas que falam francês já gostam de mudar assim o nome. Não, é mesmo abrovi, abrovi. Ah, então tu não és abrovo, és o abrovi. Abrovi, abrovi sou já. Abrovi. Este nome foi o ABC que me deu, foi o gajo que eu te falei, que fiz o meu primeiro grupo, que gravei as minhas primeiras cenas. Abrovi quer dizer African Blood Running On Vein. Este é o significado de Abrovi, esse nome foi o ABC que me deu este nome. Até hoje sempre continua Abrovi, African Blood Running On Vein. Isto é que é o significado de Abrovi. Olha, muito fixe. Ya. Ganda Numa. Ya. Olha, e tu começaste a cantar, sim. E uma coisa que eu gosto muito de saber é, as tuas letras referiam-se a quê? As minhas letras referiam-se à minha vida, ao meu dia-a-dia, à vida do pessoal que estava ao meu redor todos os dias. É nisso que me inspirava, está a ver? Não precisava de ir muito longe para saber o que escrever. Então dá-me um exemplo de uma música daquela época e explica-me, olha, eu tinha esta música e esta música falavas sobre isto e isto e isto. Posso falar do Stress Capital, está a ver? Foi uma música de um álbum que eu fiz em 2012, está a ver? Chama-se Stress Capital porque eu estou a falar já do stress que se vive na capital em Lisboa, sobretudo nos bairros sociais, está a ver? Porque aquilo a gente vive sempre sobre stress, pressão, por isso que aquele álbum chamou-se Stress Capital e na música falo tanto da vivência nos bares, no dia-a-dia do pessoal, o que é que o pessoal faz, os maus caminhos que a gente segue, os bons caminhos. É mais ou menos isso, não é? Tu vivenciaste isso que estás a falar agora, o pessoal vai para maus caminhos e o stress no bairro, tu vivenciaste tu mesmo? Ou tu assististe, tu viste os outros a passar por essas coisas? Eu passei por isso, vivi isso também, vi outros viverem, alguns viveram diferente de mim, de outra maneira, mas eu vivi, estive dentro do assunto sempre, gostei num bairro, estava lá sempre, nas horas de pressão, sem pressão, a vida dos bairros, sabes como é que é? E tu hoje, tu não moras num bairro, tu saíste de Portugal e eu quero saber porquê, porquê que saíste de Portugal? Para ver se um gajo arranjava a minha vida melhor, está a ver? Um gajo também tem filhos, chega uma altura já, está a ver, Portugal também, um gajo não tinha muita saída, um gajo também quer sempre uma cena melhor, está a ver? E em Portugal parado, lá um gajo não consegue nada, um gajo sempre que sofreu um bocadinho, sair para fora, afastar-se de amigos, de familiares às vezes, mas para conseguir ter alguma coisa, para a gente poder viver um bocadinho melhor. Como é que foi para ti a mudança de Portugal para o Luxemburgo? É sempre difícil, está a ver? Não tens aquela vivência, a rotina muda completamente, porque a rotina daqui não tem nada a ver com a rotina de Portugal, não tem bairros degradados, não tem certas convivências que a gente tem em Portugal, está a ver? Também cheguei aqui, com o tempo fui conhecendo o pessoal que fazia música, conheci um mano meu que se chama MG, em 2008, 2009 comecei a trabalhar com ele, fizemos umas músicas, fomos envolvendo juntos também, até hoje em dia estamos a trabalhar juntos, agora estou a trabalhar um novo projeto aí que está para sair, estamos aí sempre na corrida. Então fala-me sobre o teu trabalho, o teu novo projeto e sobre o teu trabalho em si, qual é o teu conceito, se mudou, porque tu dizes que antes tu falavas sobre aquilo que tu vivias e que os outros viviam à tua volta, como isso mudou eu quero saber se continuas a falar sobre as mesmas coisas ou se por estares aqui no Luxemburgo as tuas letras mudaram? Eu estou fora de Portugal, está a ver? Mas já, a minha rotina não aumenta, eu tento manter sempre a mesma rotina que eu tinha lá em baixo, eu ando na rua a beber uns copos com os meus amigos, a fazer o que a gente tem para fazer, estamos tranquilos, tento sempre manter a minha rotina. A minha escrita não vai mudar porque eu sempre me baseei nas mesmas coisas, está a ver? Nos fatos que um gajo vive, que um gajo vê, porque não precisa estar num bairro para ver o que é que se passa num bairro, está a ver? Eu cresci num bairro, eu sei o que é que se passa num bairro, eu sei dizer o que é que se passa num bairro, mas eu estou fora, estou fora, no momento certo não estou lá, mas eu sei o que é que se passa, como é que o pessoal se sente, tenho amigos que estão a sentir a pressão na pele, hoje em dia estou fora, não estou com essa pressão na pele, nem nada, mas nem é por estar aqui que eu vou mudar a minha maneira de cantar e a minha escrita, porque a minha escrita é sempre a mesma, baseia sempre no mesmo, é sempre a mesma coisa, mas tento fazer sempre de forma diferente, para não parecer repetitivo e estar sempre a fazer as mesmas cenas e a falar dos mesmos temas, mas ao fundo é sempre a mesma coisa, é o abrovi, eu só já sabe. Agora fiquei um pouco curiosa, eu quero saber que pressão é essa que tu dizes de sentir a pressão, tu falas de que é exatamente? Em Portugal a gente vive sob pressão, pressão policial, pressão de tudo, de todos os lados, está a ver, está sempre pressão dos amigos, dos familiares, é sempre, vive sempre sob pressão em Portugal, que eu acho, está a ver, no meu ponto de vista, eu acho que em Portugal a gente vive sob pressão, estamos sufocados nos nossos bairros, é a polícia, vi com rusgas, identificar-te, mão na parede, isto aqui, é sempre, estás sempre, tens sempre alguma pressão sobre ti, não estás 100% tranquilo, na tua, eu acho, no meu ponto de vista, nunca estás 100% tranquilo, relaxado, tens sempre alguma coisa que tens que ter cuidado, sempre uma coisa pode acontecer, tens alguma pressão sempre sobre ti. Eu tenho a curiosidade de saber, se a polícia vem porque vocês aprontaram alguma coisa, vocês fizeram, cometeram algum crime, ou vocês faziam uma balbúrdia, e a polícia por isso vinha atrás de vocês, para fazer as tais rusgas que tu falavas, ou porque simplesmente a polícia achava o bairro social, então automaticamente tu não fazes nada, és um bandido, e a polícia ia atrás de ti. O pessoal também é pronto, também, na vida é assim, eu tenho amigos que nasceram em Portugal, não têm o bilhete de identidade português, não conseguem arranjar um trabalho, têm filhos para sustentar, e tu quando tens um filho para sustentar, tens que arranjar uma maneira de trazer dinheiro, tens que comprar as fraldas, que não é barato, tens que comprar o leite, tens que comprar tudo, está a ver? Às vezes o pessoal tem que seguir para o mau caminho, mas é obrigatório, porque não tem saída, e no nosso bar, nos bairros todos, temos vários exemplos, todos temos amigos, já tiveram 10, 15, menos anos de prisão, mas a realidade dos bairros é assim, está a ver? Eu não vou dizer que no bairro são só santos, é pessoal, estão ali de joelhos a rezar e a polícia aparece, mas também posso dizer que a polícia às vezes também aparece, e o pessoal não fez nada, não está a fazer nada, e é tratado como se matasse alguém, ou fizesse alguma coisa de grave, e enquanto nada se passou, estão tranquilos, num convívio, a beber, a fumar algumas coisinhas, umas gansas, está a ver? Ouvir uma música, já isso já é motivo para pressão, para eles virem com a pressão deles em cima de ti, na tua porta, na porta da tua casa, não podes ter a música alta, tens que ir dormir, estás na tua rua, não podes estar na tua rua com os teus amigos, porque eles querem, tens que ir dormir, está a ver? É essa a pressão que eu falo. Olha, tu não és a primeira pessoa com quem eu falo que me falas desses problemas nos bairros sociais, que fala da polícia, dessa tal pressão que tu falas, mas o que é que tu achas que nós podemos fazer, ou que a sociedade pode fazer para mudar isso? Integrar melhor os jovens quando saem das prisões, por exemplo, no país onde estamos hoje, aqui, os jovens saem da prisão, mesmo antes saírem, a prisão já ajuda a terem um trabalho, o Estado já ajuda a terem um trabalho, eles saem, têm um trabalho, começam a trabalhar, mas em Portugal já não tem, em Portugal sais, sais por tua conta própria, tens que ir recomeçar a tua vida, não te ajudam em nada, não facilita o caminho para voltares a ser uma, para integrar na sociedade, para seres uma pessoa como as outras, teres um trabalho, porque mesmo com os teus antecedentes, com o que viveste, com o teu cadastro é sempre complicado, vai ser sempre difícil de encontrares um trabalho, para te aceitarem, porque vão dizer aquele, veio do bairro tal, já esteve preso por ter feito tal, vai estar sempre sob suspeita, vão ter sempre um olho em ti. Nunca vão confiar em ti. Então tu achas que um dos pontos era integrar na sociedade, por exemplo, as pessoas que já foram presas, uma coisa que não se faz, dizes que não se faz em Portugal. Sim, eu acho que isso já era uma boa ajuda para o pessoal, mesmo, tem muita malta jovem que agora vai preso e perdem-se nessa vida, vão, vêm, vêm, vão, porque eles saem, chegam à rua, encontram o que deixaram, não tem nada, não tem trabalho, não tem familiares com condições que possam ajudar, vai para outro lado, vai para a escola, faz um curso, ficou nos bairros a fumar, o Estado não ajuda e eles têm que, toda a gente tem que comer, beber, vestir, queremos todos andar bonitos, queremos arranjar umas namoradas bonitas também e tens que fazer pela vida, tens que fazer à pista. Eu acho que podiam fazer muito mais pelos jovens que estão aí presos, estão a encher as prisões, como eles dizem, que as prisões estão cheias, estão sobreletadas, mas isso é tudo por culpa deles, porque as prisões estão sobreletadas com os jovens que lá tiveram, saíram e vão voltar a entrar e vão continuar a sair, a entrar até um dia um polícia vir, matar ele, acabar com a vida dele, às vezes nem é por ele querer, mas não tive outra escolha, talvez na vida não tive outra escolha, não lhe deram outra chance, não lhe abriram uma porta, é complicado. Tu achas que contribuis, pelo menos com a tua música, para mudar um pouco a mentalidade, tanto de um lado como do outro, porque se nós formos procurar erros, nós vamos ver erros, tanto do outro lado, por exemplo, a polícia, não estamos a falar de polícia, mas por exemplo, o lado da polícia e o lado do pessoal do bairro. Tu achas que contribuis com a tua música para mudar isso? Da minha forma, eu contribuo e tento contribuir o melhor possível, mas eu contribuo mais para o pessoal do bairro, porque eu sei o que eles sentem, eu tento explicar a eles o que eu penso, o que eu acho, não quer dizer que eu esteja certo, eu digo-vos da minha maneira de ver, que a gente pode viver de uma maneira, talvez, tentar viver de uma maneira, sem estar sempre metido no mau caminho, no crime, a gente também às vezes pode procurar, pode fazer sempre um bocadinho mais, para viver melhor, mas a gente também não quer, às vezes também aquela convivência, chegas no bairro, tens aquele amigo que quer estar ali tranquilo também, às vezes a gente também não procura, está a ver? A gente também às vezes tem que procurar mais pela vida, fazer por nós, fazer-nos à pista para a gente poder ter alguma coisa, porque também não é sentado no bairro, a beber umas litrosas, como estou a ver agora, a minha vir aqui, fumar umas gansas, que o trabalho vai chegar a ti, ou o patrão vai dizer, vem, tu vais trabalhar para mim, tens o contrato, ou que alguém vai trazer um ordenado, toma, ganhaste isso. Também temos que procurar, e os jovens de hoje em dia, a geração que está a vir agora também, é verdade, não procura muito também. O pessoal quer estar no bairro, sentado, engostado, vida boa, comer, beber, fumar, e esperar que o dinheiro fácil chegue. E é bom que tu tenhas noção disso, e que tu possas transmitir para os outros isso que estás a dizer, que as pessoas também têm que se mexer um bocadinho, as pessoas têm que correr atrás, não é só dizer, ai, porque fazem-nos isto, ai, porque estamos no bairro e tal. É muito bom que tenhas noção disso. É fácil chegar a dizer, ai, o polícia chega aqui, me agride, e eu estava sentado, não fiz nada. É fácil dizer isso, eu também tenho noção disso, eu também tenho noção disso, eu também tento explicar ao pessoal que também a gente tem que fazer pela vida, a gente também tem que procurar também evitar, às vezes, certos problemas, porque às vezes há certos caminhos que a gente pode tomar, e evitar certas consequências também, é isso que a gente precisa fazer às vezes, ter mais motivação, fazer qualquer coisa pela gente, pelo nosso povo, por nós, para sermos melhores vistos, talvez, está a ver? Agora vamos falar um pouco sobre a tua carreira. Eu quero saber como é que funciona a tua carreira em termos de shows, como é que funcionava em Portugal, e como é que funciona aqui, visto que já não estás em Portugal, como é que funciona em termos de cachê, se tu estás a cobrar, assim, dinheiro que já influencia na tua vida, que já dá para pagar contas, que dá para comprar carros, dá para comprar casas, ou que não dá para nada, eu quero saber, mais diretamente, financeiramente, como é que está a tua carreira? A minha carreira, financeiramente, pode dizer que está parada. Concertos aqui, de vez em quando, uns concertos aqui e ali, mas sem cachê, não vou dizer que faço cachê com o rap, eu faço o rap porque eu gosto, a ver, gosto, gosto de cantar, de mandar a minha mensagem, mas em termos financeiros, o rap não é o rap que me sustenta, não é o rap que me compra um carro, ou que dá de comer aos meus filhos, ou que me veste. Infelizmente, eu bem gostaria que o rap me desse cachê, que eu não precisasse trabalhar, mas, infelizmente, não é o rap que me dá o cachê. Tu dizes isso porque tu trabalhas, não é? Já. E, para além de trabalhares, faz aquilo que tu mais gostas, que é a música. Se der para ganhar alguma coisa, de vez em quando, há um concerto ali, eles me convidam, me dizem, ah, posso dar isto, aquilo, mas já sei, de vez em quando, pode vir um dinheirinho ou outro, mas não é aquele dinheiro que faz mover a minha vida, ou que faz mover o meu rap. Agora, nós estamos a ver que os cantores do rap crioulo estão a ser mais requisitados. Infelizmente, posso dizer que são quase sempre os mesmos que são chamados para fazer shows, ou para as viagens e fazer shows fora. Tu tens contacto com os outros colegas que já posso dizer que estão bem, porque já conseguem ter cachê? Tens contacto com eles? Eu pergunto isso porque nós, do Sem Truques, nós recebemos comentários ao falar do Abrovo, a dar dicas sobre o Abrovo, recebemos mensagens de pessoas a pedir para entrevistar, peço desculpa, Abrovi. Então, eu quero saber, o pessoal já manda mensagem a pedir, o pessoal conhece, o pessoal quer, então o que é que falta para tu estares, tipo, ali, ao pé dos que são sempre chamados? Pá, eu acompanho sempre o movimento do Rap Crioulo, acompanho o pessoal que está com sucesso, está a fazer bust, tem concertos, aqui e ali, eu... Mas tens contacto? Não, não tenho contacto diretamente, eu o acompanho, não vou dizer que eu falo com eles diretamente, não falo com o pessoal, está a ver, mas conheço o pessoal, de vez em quando a gente se encontra, a gente fala, troca ideias, está a ver, falamos já, na boa, mas não tenho contacto direto com eles, para dizer assim. E, em termos de shows, está a ver, eu também, pá, claro que mais gostaria também, dar show aqui, ali, por todo lado, normal, todo, é o que todo o rapper quer, é ter um palco e ter o público à frente, cantar para o público ouvir e aplaudir e sentir a tua cena, está a ver. A minha vida também, da maneira que eu vivo e como estou a viver agora também, sinceramente, não tenho muito tempo para me movimentar, para longe, para fazer concertos e essas coisas, porque o meu trabalho também é complicado, está a ver, não tenho muito tempo, gostaria, está a ver, em Portugal fazia mais isso, porque também não trabalhava, tinha a vida boa, mas agora eu acho que tenho outras responsabilidades, mas gostaria, se o rap mesmo pudesse-me pôr a viver financeiramente, que eu vivesse disso, dava prioridade, mas como tenho outras prioridades também, não posso. Também, há que se ver também que o meu rap é underground shit, é uma coisa mais underground, está a ver, é uma música, por exemplo, que o pessoal vai à discoteca, ou porque vai cantar numa discoteca, é uma música que vai, uma pessoa vai querer me convidar para cantar numa discoteca, o estilo de música que eu canto, porque eu canto um estilo de música mais art-core, uma coisa mais rua, mais street, aquilo que normalmente ninguém quer ouvir, está a ver, eu não canto coisas bonitas assim. Não cantas para vender? Não canto para vender, está a ver, canto coisas bonitas, mas de outras maneiras, não canto aquelas coisas bonitas, que eles querem ouvir e dançar hoje, mas já, eu respeito toda a gente que faz o seu trabalho, cada um faz o seu trabalho, canto o que quer, vários estilos de rap e pop, eu respeito tudo, mas a minha cena é cena mesmo underground também, eu acho que eu por isso também, que o gajo não tem muitas saídas, não tem muitos convites para concertos, porque é uma cena mais fechada, e eu também sou um rapper assim, também que não se envolve muito, fico mais no meu mundo, no meu círculo de emo-sis, trabalho normalmente sempre com o mesmo pessoal, também pode ser por isso também. Quantos trabalhos já tens? Seis 30 álbuns assim, tenho uma mixtape, a primeira cena que eu fiz, foi uma mixtape, porque usámos instrumentais de fora, mas depois, com o Marfineggel Klee, que é o BC, mas depois, quando eu comecei a trabalhar com os Getsunamis, dentro dos Getsunamis, temos produtores, como o Sandro, o Campete, o Mike, o pessoal que produziam aí para a gente, o Dedas, a gente tinha sempre os nossos instrumentais, e começamos a trabalhar cenas, projetos com instrumentais originais, pode ser que é mixtape, mas eu gosto mais de street álbum, porque ali o trabalho é todo nosso, o instrumental é nosso, a letra é nossa, a gravação é nossa, a masterização é nossa, é uma cena nossa, mas já, agora, com o que eu vou lançar agora, Dune Dime Bang, que vai ser o meu último trabalho, vai ser o meu sétimo trabalho, neste álbum aí, estou a falar um pouco de mim também, dos meus delírios, dos meus pensamentos, e também, ao mesmo tempo, estou a falar de onde eu vim, que é o nome do coisa, de onde eu vim, eu nasci em Cabo Verde, cresci em Portugal, agora estou em Luxemburgo, é mais ou menos isso, vou lançar agora em dezembro, 25 de dezembro novamente, já fiz um clipe, que se chama Mundo Cheio, já tem na internet, fiz mais um, já trabalhamos também mais um clipe, com o Yannick Monteiro, fizemos aí um clipe, eu e o Mano Lox, chama-se Nigas e Brigas, também é uma cena forte, o clipe também está forte, é uma cena que está aí para ver, estou a pensar em trabalhar mais alguns clipes, antes que o álbum saia, que quando o álbum sair, já o pessoal vai ter tudo à disposição. Então é uma bomba que vem aí? É, é uma bomba, pode ser que é uma bomba, mas é uma bomba de paz, não é bomba de guerra, é uma bomba que vem em paz, está vendo, é nenhuma bomba que vem para a guerra, é uma bomba pacificadora, podemos dizer assim. Tu usas muitas das tuas redes sociais para fazer divulgação? É o que eu uso mais para fazer divulgação, hoje em dia sem as redes sociais, a gente também não marchava. Uso o Facebook, com o meu nome artístico, que é Abrovi Soja, também tenho o Instagram também, Soja Abrovi, também tenho amigos que, cabo-verdeanos como eu, estava em Portugal, foram para Cabo Verde, levaram as minhas músicas, já cresceram lá, o pessoal lá ouve, está a ver? Vem os vídeos, de fato tem aquela divulgação, não sei, daqueles que gostam do estilo de música, que ouvem o rap. Quais são os teus projetos futuros? Espero continuar a fazer trabalhos, está a ver? Quero ver se também consegue arranjar um pouco de tempo para fazer uma cena mais séria, mesmo um trabalho mais sólido, uma coisa mais profissional, está a ver? É a cena que um gajo agora espera fazer, eu quero fazer uma cena mesmo mais profissional. Tenho que perder tempo com o rap para o rap poder dar frutos também, porque se não perdes tempo com ele, ele também não dá nada. Quem és tu? Quem é o Abrovi sem ser o rapper? É o Janilton, pode-me chamar assim, sou amigo dos meus amigos, tropa das minhas tropas, gosto de estar na rua, beber cerveja, conviver, gosto de gozar com os meus amigos, vida boa, é só o nome que muda e o trabalho, mas o resto é o mesmo. Agora, vamos passar para a parte sem truques, onde eu vou te dar umas questões, tu vais pensar do fundo do teu coração, aquilo que tu sentes, e vais responder, sem truques, ok? Sem truques. O que é que ainda te falta? Lançar um CD para sair em todo lado, o FNAX e o Caraças, acho que isso que me falta, talvez. O que é que tu ainda vais melhorar? Pá, espero melhorar no flow, na letra, mesmo como homem, como pessoa, espero melhorar, como pessoa, sempre, o objetivo é sempre melhorar. Tu és o melhor em? Se calhar, ao gozar com os meus amigos, se calhar sou o melhor, um dueto de sonho. Um dueto de sonho? Pá, talvez com, não sei se o pessoal conhece, mas com Arsenic, ou Ayam, ou mesmo Bubá, assim, um som street, assim, já, são rappers que sempre curti. Um desejo? Ser feliz, ter saúde, e viver para sempre, se for possível. Abra ouvi. Agora, eu quero que tu mandes um recado, para quem tu quiseres, ou para as pessoas que já seguem o teu trabalho há anos, ou para quem está-te a conhecer agora, para quem tu quiseres. Tens a tua câmera ali, podes falar o que quiseres, sem truques. Um recado sem truques mesmo, tem que mandar em crioulo, não está, claro? Não está, eu quero mandar um recado, apanha-se fãs, para a pessoa que está ouvindo, está curtindo, ter aquele grande amoral, não está, mesmo, muito agradecinhoso mesmo, sempre, apoio, por acaso, um gajo tem bom apoio, o pessoal também não gasta, sempre que a mensagem com moral mesmo, muito agradecinhoso mesmo, um dia de fundo, eu sempre abrovi, rap, real, hardcore, cheio, não sabe a moda, na street, chora, agora. Ah, muito bem, sem truques, está feito. Bem de tempo, má fé negra, um dia, ressurreição, passa fim de mundo, vive stress na capital, tiqui tempos vira, desicução, continua ta marcha, titiga, outro patamar, passo a passo, libra azar, desencontra com sorte, e muda passeio, nem de meu, estava a morte, que ele é bom, não te rapar, que deixando mágoa, na canto dojo, l'água, que ca ta seca, ca ta desaparece, tempo passa, mas eu que esqueci, dor ta arrefece, mas ta lá sempre, e ta arde, descansa em paz, tudo o nosso que parte, deixa no rosto, na t-shirt, resta no piso, mas nos seta, mas nos teta lembrou, na cada house, na cada tecno, na cada rap, eterno na track, para o modo de música, que ta acaba, que ta desaparece, que ta apodrece, alguém tem nele, não é um canto, bus está ao lado, o Espírito Santo, não sabe, muita gentil, é nós, que os soldados furidos, corações perdidos, na campos de batalha, soldados sem medalha, farda, fato treino, treino street, para desgaja, forte fica com migalha, não crê banquete, fim de ano tiro, não foguete, não crê trapei de chete, branda fuma chete, dedica mais na beat, menos na álcool, anda fora de controle, patrulha zonas, sim a bofe na patrul, representa, de Undimben, pampou de chiga, Undimata vai, Undimata vai, Undimata vai, abre o vídeo Undimben, migas, brevemente na street, é nós.